Estou cansado de andar na areia Estou cansado de na areia andar Procurando eu mais sinhazinha A meninazinha que sumiu no mar Procurando eu mais sinhazinha A meninazinha que sumiu no mar A mãe d'água levou a menina A mãe d'água levou a menina Levou, levou, levou Levou, levou, levou Voltei cansado eu mais sinhazinha De andar na areia, de na areia andar De repente nós vimos a menina Toda enfeitadinha no mesmo lugar De repente nós vimos a menina Toda enfeitadinha no mesmo lugar A mãe d'água voltou com a menina A mãe d'água voltou com a menina Voltou, voltou, voltou Voltou, voltou, voltou Estou cansado de andar na areia Estou cansado de na areia andar Procurando eu mais sinhazinha A meninazinha que sumiu no mar Procurando eu mais sinhazinha A meninazinha que sumiu no mar A mãe d'água levou a menina A mãe d'água levou a menina Levou, 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 levou Levou, levou, levou Levou, 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 levou Voltei cansado eu mais sinhazinha De andar na areia, de na areia andar De repente nós vimos a menina Toda enfeitadinha no mesmo lugar De repente nós vimos a menina Toda enfeitadinha no mesmo lugar A mãe d'água voltou com a menina A mãe d'água voltou com a menina Voltou, voltou, voltou Voltou, voltou Voltou, voltou, voltou Estou cansado de andar na areia